Pessoal, vamos falar sobre a falta de antibióticos no mercado. Isso é uma coisa extremamente preocupante que está acontecendo em vários lugares do Brasil e do mundo. Essa notícia foi sugerida por Von Retriever. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, com essa questão toda da pandemia, do que veio depois da pandemia, dos problemas todos, dos lockdowns, da disrupção da cadeia de suprimentos, que foi o que causou esse fato de terem feito lockdowns em um monte de lugares, inclusive na China, muito lockdown, uma coisa e tal, acabou que isso afetou a cadeia de suprimento de antibióticos. E o que está acontecendo agora na prática é isso. Simplesmente não se acha antibiótico para vender em São Paulo. Aqui no Rio está difícil também. Salvador, a mesma coisa. Estão falando aqui que Salvador também não consegue antibióticos comuns. Amoxicilina, azitromicina, tem um monte de antibiótico por aí. Que é comumente usado para tratar gripes e doenças mais leves e coisa e tal. E no momento não tem em lugar nenhum. Isso é uma coisa bastante séria. Repara que é mais um efeito das medidas atabalhoadas tomadas por governadores e prefeitos aqui no Brasil e em vários países do mundo também, que acabaram causando esse problema muito maior do que deveria ser a Covid. Eu não estou dizendo que a Covid não foi um problema sério. É lógico que foi um problema sério. É lógico que um monte de gente morreu. O que eu estou dizendo é que essa atitude de lockdown, de trancar tudo, de proibir as pessoas de trabalhar, foi evidentemente errada. É óbvio que isso foi errado. Deveria se ter feito aquilo que Bolsonaro falou que deveria ter sido feito lá em março de 2020, que era isolar o pessoal mais velho acima de 70 anos e o resto da sociedade continuar funcionando. Aqui no Brasil, ao contrário, o Brasil foi um dos primeiros países a fechar a coisa toda, fechar escolas. Em muitos países do mundo não se fecharam nem as escolas. E aqueles que fecharam, fecharam por um período muito curto. Fecharam no iniciozinho, mas logo no meio de 2020 já abriram de novo as escolas. Porque é lógico, a gente sabe o impacto que isso tem na educação das crianças. A educação das crianças pode ser muito impactada por ficar sem aula. O pessoal mais velho, o pessoal que já está fazendo faculdade, tem aula online, dá seu jeito aí, não é tanto problema. Mas as crianças em idade de alfabetização, início da vida acadêmica, elas realmente têm um problema. Precisa estar em sala de aula. Isso faz falta pra criança. Isso dificulta o aprendizado dela. E ficar tanto tempo... O Brasil foi um dos países que ficou mais tempo sem aula aqui. Foi um absurdo, completo, esse descontrole geral. Causado por quem? Causado pela decisão idiota do STF de delegar esse tipo de coisa pra governadores e prefeitos. E lógico, os governadores e prefeitos que entraram nessa e resolveram... Ah não, a economia a gente vê depois. Agora, não é a economia que a gente está falando aqui, a gente está falando do aprendizado das crianças. E veja, uma criança que fica um ano sem aula, não é que ela ficou um ano parada. Ela regride. Ela volta atrás. O cérebro nosso é assim. Se você não está usando as coisas, não está aprendendo coisas novas, não está interagindo novamente, você volta pra trás. Não tem essa, não. Isso vai ser uma tragédia que nós vamos pagar por muitos e muitos anos pra retornar ao nível de aprendizado das crianças aqui no Brasil. E a culpa é de quem? A culpa é do STF e dos governadores e prefeitos que fizeram esse absurdo durante a pandemia. Isso aqui, de novo, a gente alertou na época. Olha só, um monte de tratamento vai ficar sem ser feito porque está o pessoal nessa coisa de que, ah não, não saia de casa. Só saia de casa em casos de emergência. E aí o cara pode ter problema cardíaco, pode ter diabetes, pode ter um câncer, pode ter um monte de coisa. Ele não vai sair de casa por conta da Covid, que é uma doença que, embora pro pessoal mais velho ela seja muito mortal, para a maior parte das pessoas a chance de você morrer de Covid é muito pequena. E essas pessoas todas ficaram em casa, encasteladas e coisa e tal, sujeitas a diabetes, a câncer, a um monte de problema. E pra se proteger de um negócio que é um bicho papão pra elas, na verdade não faz mal pra elas. Não, fazer mal faz, tá? Covid é ruim, eu peguei duas vezes Covid, é ruim, você fica mal, é coisa e tal. Mas para uma pessoa jovem, saudável, olha que eu não sou nem jovem nem saudável, eu sou gordo pra caramba, tenho um monte de doença e jovem, já foi época. Então, pra mim não foi tão sério assim, eu acabei, não, foi ruim e coisa e tal, mas saí do outro lado. Pra quem é mais jovem é mais tranquilo ainda, não tem motivo nenhum pra ter se criado esse escarcel que foi nesse período. E a gente agora vai pagar o preço disso. Tá aqui mais um problema, agora a gente tá em plena época de gripe, essa época de outono agora, começa a ter gripe, né, que começa a esfriar. Aqui no Rio não tá esfriando ainda não, tá aqui no Rio tá quente pra caramba ainda, mas já começa a esfriar em alguns lugares do Brasil e aí você começa a ter problemas de gripe, gripe normal, e daí você não tem antibiótico pra tratar esse tipo de coisa. Mas uma culpa desses governadores e prefeitos absurdamente negligentes que pararam pra pensar, vira o Covid como se fosse o único problema do mundo. Não é. A humanidade tem um monte de problemas. Covid nunca foi nem dos top. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.